8 horas e 54 minutos, nós voltamos agora com o TV Mar News e a gente segue falando, gente, sobre essa situação do roubo ao apartamento do influenciador digital Carlinhos Maia, agora no nosso quadro Penal News, já recebendo aqui Bruno Calado no nosso estúdio, que trouxe mais um tema atual aqui pra gente, né? E aí, eu acabei falando roubo, né, Bruno? Mas já teve gente que disse assalto, já teve gente que disse furto, afinal de contas, vamos explicar pra o pessoal a diferença entre um e outro? Pode ser? Bom dia pra você. Paulane, bom dia, bom dia a todos os telespectadores. Quero iniciar o quadro Penal News parabenizando a minha noiva pelo seu aniversário. Ai, coisa boa. Hoje completa mais um ano de vida, mandar um grande beijo pra ela que nos assiste sempre. Paulane, é passível de muita confusão, né? Confundir furto com roubo, certo? Com assalto. De antemão, eu digo que a diferença básica entre furto e roubo, certo? É o emprego de violência ou grave ameaça. No furto não há o emprego de violência ou grave ameaça, enquanto no roubo há. E qual a diferença de roubo pra assalto? Nenhuma. Assalto é uma nomenclatura comum, é uma nomenclatura outra para definir o roubo, certo? Toda aquela subtração com emprego de violência ou grave ameaça é também tipificada como um assalto, certo? Que é a mesma coisa do roubo. No furto não há emprego de violência ou grave ameaça. Então, pegando o gancho da situação do influenciador Carlinhos Maia, o que houve em seu apartamento foi um furto. Não houve ali quando os ladrões invadiram, os delinquentes invadiram o apartamento. Não tinha alguém que eles apontaram a arma, eles não fizeram porteiro refém, eles não agrediram alguém no elevador que estava pra chamar a polícia. Então, não houve emprego de violência ou grave ameaça. Portanto, houve o crime de furto, né? E já conceituando o crime de furto, quando alguém subtrai para si ou para outra coisa alheia móvel, certo? Sem o emprego de violência ou grave ameaça, que é o que diferencia do roubo. Muita gente confunde. Ah, fui roubado. Você não foi roubado, você foi vítima de um furto. Quando não há emprego de violência ou grave ameaça. Muito bom, gente. O que seria da nossa vida nessa área sem o Bruno Carvalho aqui? Obrigada, viu, Bruno? Nada que é isso. Mas aí, existe mais de um tipo de furto? Existe, sim. Dentre os diversos tipos de furto, Paulani, eu trago dois principais, que é o furto simples e o furto qualificado. Existe uma modalidade qualificada do furto. O furto simples, como eu disse, é esse conceito mais simplório do furto, que é subtrair para si ou para outra essa coisa alheia móvel, certo? Sem deixar vestígios. Sem deixar vestígios. Então, quando você não deixa vestígios, está ali tipificado o furto na modalidade simples. Quando há o furto qualificado, quando há o furto qualificado, existem algumas características peculiares. Por exemplo, o rompimento de obstáculos. Houve rompimento de obstáculos na situação do influenciador Carlos Maia? Houve destruição de obstáculos, houve a maçaneta lá, aquela fechadura eletrônica que estava destruída, a porta foi destruída. Então, houve esse rompimento. Quais as outras qualificadoras que pudemos observar? Por exemplo, duas ou mais pessoas atuando nesse delito. A gente vê aí, exatamente. Exatamente. Temos duas ou mais pessoas. Quando há a atuação de duas ou mais pessoas, o que chamamos de concurso de pessoas, certo? O furto passasse a ser qualificado, certo? Então, temos aí uma nítida modalidade de furto qualificado com aumentos de pena. Por quê? Porque se deu durante, inclusive, o repouso noturno. Quando o furto acontece no repouso noturno, certo? Eu não sei ao certo o horário que foi o furto nesse apartamento, mas creio que durante o repouso noturno, há o aumento de pena também. Como também, por exemplo, quando o furto é cometido mediante abuso de confiança, o furto é qualificado. Por exemplo, se temos um funcionário em nossa residência, que trabalha ali, que sabe onde guardamos o dinheiro, que sabe onde guardamos uma joia, certo? Que sabe onde guardamos a chave de um carro, e esse funcionário participa direta ou indiretamente deste crime de furto, o furto é qualificado. Esse funcionário responderá por furto qualificado pelo abuso de confiança. Então, abuso de confiança, rompimento de obstáculos, certo? Duas ou mais pessoas participando do crime. Uso de chave comum. Esse uso de chave comum é quando tem aquelas chaves, chave mestre, né? Chave mestre, chamamos para abrir cofre, para arrombar cofre. Então, tudo isso qualifica o crime de furto. Bruno, me vem uma dúvida aqui na cabeça. Achado é ou não é roubado? Achado pode ser, não é roubado, mas pode ser uma apropriação indébita, não é nem furtado. É um outro crime, um crime chamado de apropriação indébita. Quando você se apropria de um bem que sabe não ser seu, certo? E essa posse passa a ser irregular. Então, você achou alguma coisa na rua, certo? Procura a autoridade policial para entregar aquele bem. Eu sei que isso aí, muita gente, acho que em 90% dos casos, não acontece isso. Mas é crime sim, você se apropriar indevidamente de bem de outra pessoa. Bruno, o relógio, né? Foram os bens subtraídos da casa do influenciador. Aquele relógio no valor de um milhão de reais e um colar de diamantes também no valor de um milhão e meio. Eles têm uma assinatura, né? Cada pedrinha daquele colar, ele tem uma assinatura, ou seja, que pode ser identificada caso ele seja comercializado, o colar seja desmontado e seja comercializado as peças separadas. E aí a gente já entra em, talvez, um outro possível crime, que é a receptação. Eu queria que você pudesse falar sobre essa relação do furto com a receptação. Muito bem, Paulani, muito bem analisado por você. Há uma relação entre os crimes contra o patrimônio. A relação do furto com a receptação são irmãos, são irmãos. Não por parecerem em seus conceitos, mas por serem um crime consequência do outro. Mas por serem um crime consequência do outro. O crime de receptação é quando alguém compra, quando alguém transporta, certo? Algum produto em proveito próprio ou alheio, que sabe ser esse produto fruto de um crime. Então, pode ser esse produto fruto de uma apropriação indébita, pode ser esse produto fruto de um estelionato, fruto de um furto, fruto de um roubo. Então, por exemplo, nessa situação do influenciador Carlinhos Maia, esse colar, que ele demora, que estamos vendo aqui na imagem, a partir do momento que alguém compra esse colar, sabendo ter sido fruto de um furto, que foi essa situação. E não precisa saber que foi fruto de um furto do influenciador Carlinhos Maia. Basta saber que o valor do colar está sendo muito aquém do que ele de fato vale. Certo? Se, por exemplo, alguém comprar esse relógio do influenciador, que ele comprou por um milhão de reais, e alguém comprar por 10 mil reais, sabe-se que não é algo legal. É algo fruto de uma receptação, fruto de um crime que está sendo ali cometido, então, portanto, um crime de receptação. Então, quem compra um produto fruto de um crime, está incorrendo, estará incorrendo num crime também de receptação. Então, muito cuidado. Pois é, né? Atenção. Acho que muito provavelmente, né, Bruno, o colar, por exemplo, acho que ele dificilmente deve ser vendido inteiro. Acho que ele deve... a ideia, pelo menos eu acho que a intenção, deve ser realmente desmontá-lo para vender as pedrinhas separadas. Você acredita que os criminosos vão conseguir comercializar esse material? Paulano, e o crime hoje está muito avançado. É muito avançado. O poder de polícia, o poder judiciário, ele avança constantemente com tecnologias para investigações, para capturar delinquentes, mas o crime também, de forma concatenada, ele vai avançando. Então, há, sim, maquinários, né, por exemplo, para derreter ouro, né, para derreter aquele colar que tem um pingente exclusivo da pessoa, então aquele pingente já vai ser derretido e não vai ser, não vai mais ter a forma daquele pingente exclusivo, né, um colar como esse, ele vai ser, provavelmente, se não for localizado, ele será desmanchado, né, e vendido de forma fragmentada, os diamantes de forma fragmentada. Então, o crime, de tão avançado que se encontra, ele consegue driblar certas, certas investigações, a ponto de não serem recuperados objetos de essa natureza. Ok, essas imagens aí que a gente vê, são imagens do quarto, né, onde os criminosos entraram e fizeram, efetuaram, então, a subtração desses bens, lembrando, gente, que apenas o colar e o relógio, esse tal relógio, né, foram subtraídos do apartamento do influenciador. Havia, é claro, outros relógios, outras peças de valor, mas os criminosos estavam realmente focados em roubar exatamente esses dois itens. E, Paulani, como bem falado por algumas pessoas, técnicas em segurança pública, etc., é muito importante você ter a descrição. Eu sei que é difícil falar de descrição quando tratamos de um influenciador digital, né, mas muitas pessoas, outras, que não trabalham nesse ramo, nesse ramo de mídia social, etc., acabam se expondo, né, um veículo que comprou, um relógio caro que comprou, uma peça de roupa, uma corrente de ouro, um colar, e acabam chamando a atenção de delinquentes que acabam lhe seguindo com perfis falsos em redes sociais, né, e facilitando a subtração, seja através de um crime de roubo, seja através de um crime de furto, através de um estelionato, né, acabam lesando essa pessoa que acaba se expondo por demais. É verdade, né, gente? Como você bem disse, ele trabalha com isso, trabalha com a própria exposição da vida, é dessa forma, foi dessa forma que ele conseguiu ser tão famoso assim, fica complicado, né, Bruno, fazer, conseguir trabalhar e conseguir... É verdade, a gente não tem como reprimir esse tipo de atitude, porque é um influenciador, né, é um influenciador, ele trabalha se divulgando, ele trabalha divulgando o que compra, fazendo uma propaganda, um marketing, né, se autopromovendo, então é difícil a gente coibir a atitude dessa natureza para com um influenciador digital, o meio de vida dele é esse, mas para outras pessoas, como eu disse, que não vivem desse meio, né, tomem muito cuidado com esse tipo de exposição, né, esse tipo de facilitação para o criminoso. Muito bom, muito obrigada, é um prazer sempre poder te receber aqui no estúdio, semana que vem tem mais. Eu que agradeço, Polanyi, com fé em Deus, semana que vem estaremos juntos novamente. Gosta de correr, Bruno? Sim. Gosta de correr, pois então fica aí ligadinho que eu vou passar a informação aqui para você e para quem nos assiste. Vamos lá. Em reunião entre representantes da organização Arnond Melo, definiu detalhes sobre a realização de mais um evento esportivo, o Circuito Arnond Melo de 5 km e 10 km. O evento que ocorrerá nas orlas da Pajussara e Ponta Verde no dia 31 de julho serve para todos os públicos e visa ainda a arrecadação de alimentos e recicláveis. As inscrições estão abertas a partir de hoje no site da Contime. Para acessar, basta clicar em com-time.com.br. A corrida será realizada graças a uma parceria da organização Arnond Melo com a empresa Contime, que assessora e organiza os mais diversos eventos esportivos. Cada inscrito que doar 5 kg de alimentos ganhará um kit exclusivo e que contemplará presentes como viseira, a camisa e a sacochila. O evento será mais um promovido pela organização que cria projetos integrados, visando sempre ao benefício das pessoas. E o Circuito, gente, segue os passos de projetos anteriores, como a Hora do Enem e o Praia 10 Lixo Zero. E em primeiro momento a ideia é que ocorra todos os anos. Aliás, já tem previsão para que seja realizado também em 2023. Então a gente já vai começando a se preparar. Lembrando também que essa corrida, pessoal, vai acontecer no dia 31 de julho, que é o dia exatamente do aniversário da TV Mar. Pois é, a TV Mar que está aí já completando esse ano 20 anos. E a gente vai também se preparar para correr, viu, Bruno? Já tem gente treinando por aqui. Vamos sim, com certeza. Não sei se eu vou conseguir ir até o final do Circuito, que eu estou meio sedentário, mas vamos tentar. Dá tempo de se programar, viu? A gente aguarda você. A gente vai agora para um rápido intervalo. Volta daqui a pouquinho, trazendo muito mais informações. É já, já.